Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, é o seguinte, eu gosto de trazer sempre dicas aqui pra vocês. Desde já, já peço aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa um like aí pra fortalecer. Beleza, pessoal? E vou trazer aqui mais uma dica, é um vídeo que o pessoal já tinha me pedido há um tempo atrás aí, eu não tinha feito, mas agora eu resolvi fazer pra vocês. Eu tô aqui, pessoal, com a BIMA 1336 mais uma vez, e o pessoal tinha pedido pra mim fazer um vídeo falando quais as partes da carabina que poderiam ser lubrificadas. Beleza, rapaziada? Então, eu tô com ela aqui, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês, dizer que essa carabina já tem mais de um ano de uso, não tem nenhum problema, nem vazamento, nem nada, pessoal. E eu queria... Também o pessoal pergunta se pode deixar a carabina cheia, guardar ela cheia, com o cilindro cheio. Pessoal, essa minha aqui já tem mais de um ano, pessoal, que eu uso ela, e eu deixo sempre com o cilindro cheio. Sempre. Às vezes não, às vezes ela tá com a metade, mas a maioria das vezes ela fica com o cilindro cheio. E nunca tive nenhum problema de vazamento, pessoal. Mas, essa parte de vazamento também é uma coisa que eu queria falar pra vocês também, por questão de, às vezes, a lubrificação da carabina, se fizer com o óleo errado, pode ser que você venha causar esse vazamento na sua carabina, por questão de óleo lubrificante, pessoal. Lembrando aí, pessoal, que eu uso sempre óleo de silicone. É um óleo de silicone puro. Esse óleo eu comprei numa farmácia de manipulação, mas você pode usar também a graxa de silicone, que é uma graxa da Implastec, não fazendo aí a propaganda da marca Implastec, que tem também aí da Elite Arrganz também, que vende pra isso. Tem a KickShot também, que é muito bacana também, é graxa já especializada pra essa finalidade, tá certo? Ou então você pode usar também o óleo de silicone puro, que é esse que eu tô falando pra você. Tem eles aí, eu vou até deixar foto desse aqui, esses aqui são vendidos também em farmácia também, você pode encontrar ele, principalmente farmácia de manipulação. No Mercado Livre também você pode encontrar esse tipo de óleo também, que é bacana pra você fazer essa lubrificação. Pessoal, é o seguinte, pessoal, eles sempre me perguntam aí qual que é os pontos mais bacanas pra você fazer a lubrificação na carabina. Na minha, pessoal, ó, nesse lugar que tá o parafuso aqui, o regulador da mola do martelo, você pode simplesmente retirar, tanto se você estiver usando esse parafuso, quanto o original da carabina. Esse aqui é um regulador da mola do martelo aqui, do nosso amigo Marlon, e juntamente com o nosso amigo Vitor, do canal Tiro de Prensão, eles criaram essa peça que faz a regulagem, e eu tô usando ela aqui, pessoal. Muito bacana pra fazer a regulagem aí. Mas o nosso foco é a lubrificação. Aqui, como você está vendo, aqui dentro fica a mola do martelo. Então, o que que acontece? Vocês podem passar um pouco de óleo de silicone na mola do martelo, porque aqui dentro vai ficar lubrificado. Não recomendo você usar outro tipo de óleo, porque, geralmente, esses óleos, pessoal, óleo que não seja de silicone ou não seja a graxa de silicone, contém petroquímicos, e isso pode danificar os oringos da sua carabina, trazendo aí vazamento futuramente. Beleza, pessoal? Muita gente vem relatando de problema de vazamento. Não tenho certeza se é realmente isso, mas pode ser, sim, causado através de a lubrificação que você fez, o produto que você utilizou. Então, temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ela trabalha com alta pressão, o cilindro, e se você usar um tipo de óleo agressivo que vai corroer essa borracha, como vocês sabem que os oringos são de borracha, pode ser que eles venham corroer e depois trazer vazamento futuramente para a sua carabina. Então, recomendo que você use sempre óleo de silicone ou graxa de silicone, porque eles são feitos especificamente para você lubrificar borrachas, parte de borrachas. Como vou deixar aqui, aqui nessa indicação aqui, especificação do óleo, como vocês podem ver aí. Tá certo, pessoal? Então, outra parte que é bacana lubrificar também é aqui dentro, pessoal, aqui onde está o ferrolho, pessoal. Porque o ferrolho, como ele desliza para frente e para trás aqui quando a carabina vai armar ou desarmar, então aqui, quando você desliza ele aqui dentro, ele é bom ter um pouco de... dá umas duas gotinhas de óleo de silicone aqui dentro ou mesmo a graxa para que ele roda liso e não gere atritos. Porque aí dentro é ferro com ferro e se você não lubrificar, vai ficar tipo áspero, roendo, vai ficar roendo, com certeza. Então, é bom lubrificar a mola essa parte aqui dentro do ferrolho aqui. Tá certo, pessoal? E outra coisa que é bem bacana lubrificar também, pessoal, é os oringues, pessoal, os oringues aqui do pino municiador. Porque esses oringues aí, eles sempre têm que estar lubrificados para evitar que você perca os oringues da sua carabina. Outra parte também que é fundamental você passar a graxa ou o óleo de silicone é aqui, galera, no bico, esse bico aqui de enchimento. Por quê, pessoal? Esse bico aqui, na hora que você engata aqui aquele plugue da bomba lá onde você vai encher, ele é ferro, as esferinhas são ferro, elas vão passar roendo aqui. Se não tiver lubrificados, vai roer, vai gerar desgaste e com o tempo vai até dar vazamentos aqui também. Na hora que você conectar, às vezes não vai conectar direito, vai ficar vazando, escapando lá em algum lugar. Tá certo? Então, é bacana que você mantém sempre lubrificados também essa área aqui também, pessoal, esse bico aqui. Tá certo, pessoal? Então, essas são as áreas que você deve lubrificar na sua carabina Abima 1336 ou mesmo a 1338. Outra parte também, pessoal, que é legal você fazer isso também é na máquina do gatilho. Só que essa carabina, ela tem uma máquina do gatilho tão simples, na verdade, ela tem muito pouco atrito dentro porque ela tem uma rodanazinha que gira onde vai travar o martelo, mas é coisa muito simples. Você também, se quiser abrir ela, tirar, eu tenho vídeo no canal para trás mostrando como que você tira o cano aqui, toda a ferragemina da coronha, muito fácil. Abre ela que tem a caixa do gatilho, vai ter os parafusos do lado, você vai tirar os dois parafusos, vai abrir ela para fora, vai pôr a graxinha lá dentro, fechar, montar e está resolvido o problema. Sempre graxa de silicone ou mesmo óleo de silicone. Não recomendo você colocar outro tipo de óleo aqui dentro. Por quê, pessoal? Porque esse óleo, se você pôr óleo aqui dentro, óleo mineral, um exemplo assim, qualquer tipo de óleo diferente que não seja de silicone, o que vai acontecer? Pode ser que esse óleo desça para baixo, vai chegar na parte onde está o martelo aqui embaixo, na parte do cilindro, na parte mais de baixo aqui e pode ir para frente chegando até nos o-rings e é onde que pode trazer complicações futuramente. Beleza, rapaziada? Então, essa aqui é mais uma dica aqui para o nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer, se inscreva no canal também se você não for inscrito, me ajuda aí, dá essa força para mim aí, tá certo? E eu vou ficando por aqui, rapaziada. A gente volta com o próximo vídeo aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí, fiquem todos com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, pessoal!